Fala pessoal, beleza? Tudo certo aí com vocês? Então pessoal, acabou de sair aí a opção seja membro aqui no meu canal Então eu peço pra você fidelizar aí, virar um membro aí do canal Pra receber vídeos exclusivos antecipadamente E ter várias opções aí de melhoramento aí na sua qualidade de inscrição Beleza? Então seja membro aí do canal E tenha acesso a vídeos exclusivos do canal E benefícios oferecidos aí só para os membros, beleza?